Ayo, waspapi, wasmami, daqui falo você por J.B.J.B. Sejam todos bem-vindos ao Mixed by J.U. Know What It Is E hoje basicamente vamos falar sobre um tipo de reverberação que eu acho que vocês já ouviram bastante nas músicas do The Weeknd do Alipa, Ana Montana, Myr Cyrus, como você quiser chamar e muitos outros pop vocal. Basicamente é um reverb mais usado no pop vocal, uma técnica de reverb que é muito usada dentro do pop vocal, ok? Então, basicamente vamos falar sobre isso, mas antes eu quero passar uma informação extremamente importante, principalmente aqueles manos que estão sempre a me escrever no Instagram a dizer JB, quando é que vais dar um curso? Eu já expliquei aqui porque é que eu não estou ainda disponível para dar um curso, né? Ok, então eu estou abrindo a primeira consultoria aberta, tipo vai estar aberta para 10 pessoas, 10 ou 20 pessoas, 20 pessoas, acredito que está 20 pessoas Vai estar aberta para 10 a 20 pessoas e essas 20 pessoas vão ter um papo direito comigo, eu abri um projeto, papo direito comigo, assim mesmo online Nós aqui a conversar, vocês a perguntarem como se estivéssemos no Zoom, né? Vamos passar isso no Discord, claro, vai estar no Discord Por isso que no dado das inscrições está no Discord, JB, como é que eu faço para ter acesso a isso o mais rápido possível? Será dia 22, será no dia 22 E todas as inscrições ou todas as informações que você vai encontrar no nosso canal Telegram Deixa eu vos fazer lembrar que já tem, acho que já tem 8 ou 9 inscrições já feitas, então está a faltar muito pouco para fechar Então quando chegar no dia 22 eu vou fechar e depois vou marcar com essas pessoas o melhor horário e a melhor data E vou dividir em duas turmas, claro, a melhor hora e a melhor data que é para nós podermos fazer uma conexão good Quando vou fazer, vou abrir uma mix do início ao fim, a parte dos beats, a parte das vozes, os efeitos, tudo, 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 tudo E depois vai estar a segunda aula que vai ser a masterização Isso tudo de forma gratuita, mano, não vais pagar absolutamente nada Por enquanto, essas 20 pessoas já vão estar dentro da minha comunidade, né? Da comunidade que estamos a criar Então essas pessoas já têm, tipo, o passo livre Agora o restante que vai querer entrar depois dessa aula Provavelmente vai ter que deixar um cachê Então se você está precisando de uma aula rígida Com bastante informação e você sabe que eu explico sempre de uma forma easy de entender Então estás no canal certo Vamos curtir aqui como é que o reverb Normalmente só quando coloca o reverb ele faz isso, né? Tu colocas o reverb aqui no canal auxiliar e mandas para aqui E você quer deixar o reverb grande O reverb é a soar mais ou menos assim, né? Vamos ouvir? Agora se aplicássemos a técnica do The Weeknd Por exemplo, eu vou chamar a técnica do The Weeknd Mas na técnica do The Weeknd é pop vocal, né? E seria basicamente assim Básico, básico E eu quero frisar o quê? Que esse reverb vai estar extremamente clean Vai ser um reverb clean Clean, como vocês estão a ouvir aqui O reverb extremamente clean E para não houver dúvidas Ou não, JB, se calhar Cara, a equalização aqui está muito simples Uma equalização muito simples Levantar um bocadinho de harmônicos e tal Que é para o reverb não ficar muito sequito Tirei algumas frequências aqui Com o equalizador dinâmico da FabFilter, né? Pro Q3 E aqui fiz uma correção de pitchers Uma cena bem simples Aqui não tem compressão, não tem absolutamente nada Gravou, passou, ok? Então, vamos curtir o que está a acontecer aqui Aqui tem um reverb Aqui tem um delay, né? Eu vou desligar aqui tudo O que é que supostamente O que é que você faria? Isso é muito simples Essa técnica é muito simples, na verdade Você adicionaria um reverb Adicionaria um reverb E as manipular Aqui já tem vídeo onde explico Como manipular o reverb Qualquer tipo de reverb Como você usar o reverb São três aulas Que até devia ser paga Mas está free aqui Então você tem todo Tipo, mano Whatever Vais manipular o reverb Claro que para manipular o reverb Tens que ter conta Com BPM e etc, etc Todas as informações aqui Vais manipular o teu reverb Da maneira que tu queres Da maneira que tu precisas Qual é o ambiente que queres passar Depois disso Provavelmente adicionarias o delay, né? Ok Adicionarias o delay e o reverb E num canal auxiliar, é óbvio E mandarias esse sinal Da voz principal aqui no reverb E dosarias mais ou menos Quanto é que tu precisas, né? Irias adicionar quanto é que tu precisas Na voz principal Mas só que Sempre que você adiciona bastante reverb Como você ouve no pop vocals E não sei o que, né? Pop vocals The Weeknd Myself Etc Algumas músicas latinas também Vêm com essa Principalmente aquelas músicas Mais cantadas Vêm com esse tipo de reverberação Então A ideia é que o reverb Fica, parece Estar a passar para frente E deixando a voz para trás O reverb ocupa bastante espaço Porque normalmente O reverb ocupa um espaço estéreo O espaço estéreo É um pouco mais rápido Então Essa velocidade Que eu tenho um espaço estéreo Que vai correndo o reverb Basicamente Estou falando assim Que é para ficar mais fácil Do pessoal entender E esse espaço que ele vai correndo Vai dar a sensação Que a voz principal Vai estar atrás Ok? Então Para resolver essa situação Que é para ter um reverb grande Clean E sem precisar de matar O que é que você vai fazer? Vai adicionar um compressor Nesse caso Eu estou adicionando o compressor Que vem no Logic Pro Você pode adicionar qualquer compressor De preferência A compressor que não tem timbre Porque você quer deixar o reverb Clean O que é que você vai fazer? Vai adicionar um compressor E você vai comprimir O reverb Vai comprimir o reverb JB, você já explicou Uma cena de sidechain E etc Ok Eu vou falar sobre sidechain Calma aí Vamos chegar lá Ok? Você vai comprimir o compressor Ou o reverb Perdão Então Vamos ver como é que vai ficar aqui Eu vou ligar e desligar o compressor Para vocês verem a diferença Vou desligar aqui o delay Que é para não incomodar Né? E Vamos lá Ok Vocês repararam que nós temos o reverb já A toa já está um pouco mais clean E etc Mas você não consegue sentir bem o reverb Né? Tem uma falta de reverb Principalmente aquela cauda Aquela sobra do reverb Não está Então o que é que vamos fazer? Vamos fazer aqui um truquezito básico Que é o seguinte Nós vamos adicionar o delay O que é que o delay diz? O delay diz que Depois de terminar a frase Ela vai atrasar alguns milésimos E vai dar a sensação que A voz Depois de Depois da voz principal passar Ele vem A voz secundária Que supostamente seria o delay O atraso Né? Ok? Então o que é que vamos fazer aqui com o delay? Reparem Eu vou adicionar um compressor no delay Que é para eu comprimir o delay E o delay não vai estar em sidechain Não vai estar em sidechain Nada aqui está em sidechain Ok? Reparem Ok? Está comprimido JB Trash Hold Attack Release E etc Isso vai depender da tua música Aqui tem vídeos A falar sobre compressão Mano Se não entendeste O que é compressão Deixa nos comentários JB Me faz um vídeo Extremamente simples A falar sobre compressão JB Por favor Eu vou fazer Mano Eu vou fazer Sem problema nenhum Let's get it popping Então O que é que vamos aproveitar? Nós vamos aproveitar O delay Que é a sobra Né? Que é para criar A cauda do Reverb Percebem A lógica O delay Fica Ok Agora vamos aproveitar Essa cauda Do delay Para ser A sobra Do nosso reverb Para dar aquela sensação De grandeza O que é que eu vou fazer? Eu vou mandar Aqui Vou criar Um bass auxiliar Que está aqui já Bass auxiliar 1 Que tem aqui O nosso reverb Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer No meu delay Olha Vou somar um bocadinho De reverb No final do meu Delay Então basicamente Vai ficar assim Agora vou tirar Agora vou adicionar Eu vou tirar Ok, acho que dá para literalmente sentir essa técnica, como é que ela funciona, né? Então, basicamente, é assim que funciona. Nós vamos aproveitar o delay, vamos aproveitar o delay que é para ser a cauda do reverb, né? Para ser a cauda do reverb. E, ao mesmo tempo, ele vai te dar essa intenção de grandeza no reverb. E, ao mesmo tempo, tens um delay bonito. Você sabe? Técnica muito simples. Tens um delay bonito, um reverb com bastante grandeza, né? Vai dar aquela opção que o reverb está a ocupar muito espaço. E, ao mesmo tempo, ele não vai ficar apertadinho. Reparem a diferença sem a compressão e sem o envio. We're falling In and out of love In and out of love I'm calling you out You out We're falling In and out of love In and out of love In and out of love I'm calling you out You out Yeah Basicamente é isso. Eu vou pedir que deixes o like. Mano, essa explica... Esse vídeo precisa de mil likes. Mil likes teus aí para que é para confirmar que você está a fazer parte disso. Deixa aqui um like Deixa um comentário O que é que achaste desse mambo Let's get it up O que é que achaste de milhares 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 de milhares